Então, continuando a discussão com as ondas sonoras. Bom, as ondas sonoras também, ou principalmente, transmitem energia. Então, a energia é transmitida por uma onda, digamos assim, a média, porque como ela varia, aumenta e diminui, para o caso da corda, que tem densidade em meio, em cada intervalo de tempo. Então, por exemplo, se a gente colocasse em um certo período, em um número inteiro de períodos, a potência média, que então é energia por intervalo de tempo, vai ser simplesmente. Então, é interessante notar algumas coisas. Quanto maior a frequência, maior a energia é transmitida. E quanto maior a amplitude também. Então, as ondas de maior frequência, com uma mesma amplitude, transmitem mais energia. Justamente porque precisa mais energia para fazer com que uma maior variabilidade aconteça no mesmo intervalo de tempo. Existe um conceito importante também sobre as ondas, que é a intensidade. E no caso de ondas mecânicas, o que a gente está falando de ondas mecânicas, na verdade, a gente está mais acostumado a pensar em ondas sonoras. Quando eu produzo um som, eu estou produzindo uma onda mecânica. Então, essas ondas mecânicas, elas são chamadas de maneira geral como ondas sonoras. Qualquer perturbação que vai se propagando por um meio material, é chamada de onda sonora. Então, por exemplo, a intensidade sonora, o que a gente entende ou o que a gente percebe como intensidade sonora é a potência da onda espalhada em uma certa área. Por exemplo, a intensidade sonora, imagina que tem uma fonte sonora. Na medida que essa energia vai se espalhando, ela vai cada vez cobrindo uma área maior. Imagina que isso está se espalhando esfericamente. Logo que saiu da fonte, toda a energia estava espalhada nessa área. Mas na medida que vai se afastando da fonte, a mesma quantidade de energia que saiu da fonte se espalhou por uma área maior ainda. Então, na prática, se eu colocasse um sensor aqui, por exemplo, no meu ouvido, aqui ou aqui, eu ia notar uma intensidade sonora diferente, simplesmente porque a mesma quantidade de energia agora está diluída por uma região muito maior. Então, se eu tomo a certa distância R da fonte, qual é a área de uma esfera? 4πR². Então, se eu tomo a certa distância R de uma fonte, a intensidade sonora que eu vou perceber é 4πR². Certo? E por isso que na medida que eu vou me distanciando de uma fonte sonora, a intensidade sonora, que é o que a gente chama, não é o termo técnico, mas é o que a gente chama de volume, vou botar entre aspas, tá? Volume do som, certo? Vai diminuindo, simplesmente porque a energia vai se diluindo porque ela está se espalhando por uma área maior. Isso é chamado de lição geométrica, isso acontece tanto com fontes sonoras como com fontes luminosas. O ouvido humano consegue detectar frequências de 20 a 20.000 Hz. Os 20 Hz é o que a gente chama de grave e os 20.000 são agudos. Em geral, pouca coisa produz som a 20.000 Hz e a gente já quase não escuta 20.000. E a gente também consegue perceber intensidades de 10 a menos 12 Watt por metro quadrado. Nota então que a intensidade é dada em Watt por metro quadrado, né? É a densidade de potência, né? Até 1 Watt por metro quadrado. Isso aqui é o mínimo que a gente consegue perceber. Esse aqui já é o limiar que começa a causar danos no sistema auditivo, né? Isso corresponde a diferenças de pressão mais ou menos na ordem, né? Então, por causa disso, se criou uma escala, né? De intensidade sonora. Por que a maioria dos sensores humanos, né? Ou mesmo os animais, eles são logaritmos, né? Significa que a gente nota uma coisa duas vezes mais intensa quando, na verdade, a potência é multiplicada por 10. Então, se eu tenho um certo nível sonoro, eu multiplico a potência por 10, eu vou perceber no meu ouvido que dobrou a intensidade. Se eu multiplico por 10, de novo, eu vou imaginar que quadruplicou e assim por diante. Então, tanto o sistema visual como o auditivo, ele satura e ele tem essa escala logarítmica de sensibilidade, né? Então, a escala que se pensou é o seguinte. ela é escrita dessa forma. O I zero é justamente esse mínimo. Então, nota. A intensidade sonora de um certo sinal I vai ser calculado dessa forma. se eu tenho um sinal que é o mínimo do meu limiar auditivo, 10⁻¹², isso aqui vai dar 1. O logaritmo de 1 é zero. Então, essa escala é zero. Certo? Quando eu tenho o máximo, digamos assim, quer dizer, poderia ir mais, mas é onde começa a produzir danos, digamos assim, eu tenho 1 dividido por 10⁻¹² que dá 10⁻¹², né? Então, vou colocar assim, I máximo 12 vezes 10 120. Essa escala é chamada de decibel. Então, a nossa escala auditiva vai mais ou menos de zero dB, a gente escreve assim, até 120 dB. Então, uma coisa que está produzindo uma intensidade sonora de 120 decibéis, por exemplo, um jato levantando o voo próximo, a pessoa relativamente próxima, já está no limiar de causar danos no sistema auditivo. Então, alguns exemplos, por exemplo, a respiração está em torno de 10 decibéis, né? Uma fala muito suave, um murmúrio, 30 decibéis. Uma biblioteca, supondo que seja uma biblioteca silenciosa, 40 decibéis. O trânsito, uma região de trânsito intenso, 70 decibéis. Um caminhão passando próximo, né? 90. E um jato, um avião decolando, um avião a jato. pode ser até 150. Então, aqui já começa o limiar de dano, mas isso depende da intensidade sonora e do tempo de exposição do ouvido humano a essa fonte. Quer dizer, eu ficar o dia inteiro numa região de trânsito intenso pode ser equivalente a eu passar alguns segundos próximo de um avião. então pode haver dano em qualquer uma das situações em que eu estou sujeito a esses efeitos. Bom, uma outra propriedade das ondas é a superposição, o princípio de superposição, que as ondas superpostas elas se somam algebricamente, né? Então, ondas superpostas se somam algebricamente. o que significa isso que é uma soma simples, né? Do efeito de cada uma em cada posição do espaço e do instante de tempo. Eu tenho uma onda assim vindo para cá, elas se encontram, se somam eventualmente, estou fazendo de maneira bem ilustrativa, né? e a seguir cada uma segue o seu caminho com as suas propriedades inalteradas, tá? Isso acontece por uma grande parte de ondas, né? Em meias lineares, digamos assim, em que o meio não altera as propriedades da onda na medida em que ela se propaga, né? Então, eu tenho uma onda que está se propagando aqui, tem uma outra, né? E então, aqui, bom, em todos os instantes eu tenho as duas somadas, né? esse meio aqui vai ser simplesmente um y de x t que então vai ser a soma de cada uma delas ao longo do tempo, certo? Isso aqui é a resultante que é chamada superposição de y1 e y2. bom, vamos fazer isso algebricamente vou escrever duas ondas iguais a única diferença entre elas é uma certa fase, quer dizer, vou pensar num certo instante, uma está começando assim e a outra possivelmente pode estar um pouco defasada. Quem controla essa diferença é a fase. Então, eu vou ver como que vai se dar a soma das duas ondas dependendo da fase. Então, a minha resultante vou suprimir aqui o x de t só para ficar um pouco mais simples. bom, a gente conhece uma propriedade que diz o seguinte, seno de alfa mais seno de beta é igual 2 seno de 1 meio alfa mais beta vezes coseno de 1 meio alfa menos beta. Então, a gente poderia escrever essa soma aqui dessa forma. Então, a minha y de r 2a seno de 1 meio 2 kx menos ômega t vezes cosseno alfa menos beta dá simplesmente o delta alfa mais beta. Então, aqui eu estou pensando que isso é o alfa e isso é o beta. Então, alfa mais beta dá 2 vezes kx menos ômega t e ainda sobra o delta. E alfa menos beta dá simplesmente o delta. Certo? Então, a minha onda resultante vou reescrever dessa forma. e vamos fazer análise em uma nova folha. Então, eu vou copiar aqui a minha onda resultante e ela veio da soma de duas ondas parecidas, mesma frequência, mesmo número de onda, mas separadas por uma certa fase. O que significa isso? Certo? Olha, a nova onda também vai ter a mesma frequência, o mesmo número de onda. O que que muda da nova onda? A amplitude. Olha, a amplitude da nova onda vai depender de qual era a fase inicial entre elas. vamos fazer alguns exemplos para ficar claro. Por exemplo, o caso em que delta é igual a zero. Então, a minha y1 é igual a seno de kx menos ômega t. A minha y2 é igual a seno de kx menos ômega t. elas são idênticas e estão em fase, como a gente diz. Isso aqui significa em fase. Os máximos e os mínimos acontecem juntos. Então, a resultante vai ser o que? Cosseno de zero é um. Então, vai ser 2a seno de kx menos ômega t. Qual é o resultado da soma? É simplesmente uma onda idêntica às originais com o dobro de amplitude. de kx eu tenho a1 eu tenho a2 a1 a2 e a minha resultante tem a mesma frequência, olha, o máximo e mínimo acontecem no mesmo ponto, só que ela tem o dobro de amplitude. Aqui o desenho em um. A1 a2 e a resultante. É uma onda idêntica com o dobro aqui é a aqui é 2a o dobro de amplitude. Certo? Isso é chamado interferência construtiva. Elas se somam. Vamos pensar em um outro caso. O caso em que elas estão defasadas por pi. Então, a1 vai ser a seno kx menos ômega t e a2 vai ser a seno de kx menos ômega t mais pi. o que vai ser a resultante vai ser 2a cosseno de pi sobre 2. Quanto é? Zero. Então, nem preciso avaliar o seno. Isso aqui dá zero. Como assim? Olha, a primeira é isso. Certo? A segunda o que significa pi? Aqui é pi aqui é 2pi. Se ela está atrasada ou adiantada por pi significa que o que é pi aqui vai acontecer lá no zero. quer dizer, ela está deslocada por essa quantidade. Então, essa onda é assim. Então, essa é y2. O que acontece quando eu somo as duas? Isso mais isso zero. Isso mais isso zero. Isso mais isso zero. Porque elas são idênticas só que opostas. Então, a resultante é toda zero. Vou botar assim. Isso é chamada interferência destrutiva. Certo? Então, a gente diz que esse caso aqui é oposição de fase de fase. Certo? Então, quando a gente vai ter interação entre dois sistemas oscilantes, é muito importante a fase com que eles oscilam. Vamos pensar num problema bem simples que depois vai estar relacionado com ressonância, que é o seguinte. Imagina que tem uma criança num balanço. Tá? E tem uma pessoa embalando, empurrando essa criança, quer dizer, transferindo energia pra essa criança. Certo? A gente pode empurrar a criança em qualquer momento? Não. A gente tem que esperar o momento certo em que a criança voltou e tá começando a ir pra frente pra então a gente colocar energia. Se a gente ficar empurrando a criança aleatoriamente, o balanço eventualmente vai parar. Porque às vezes o meu esforço vai acelerar a criança, mas às vezes o meu esforço vai frear a criança. então o que eu tô falando aqui é que eu tenho que entrar em ressonância com a criança que é justamente transferir energia pro balanço em fase com o movimento do balanço. Isso aqui poderia ser o movimento dos meus braços e isso aqui é o movimento do balanço. Então, quando o balanço tá no máximo eu empurro ele. Eu empurro ele. Sempre junto com o balanço. A gente aprende isso intuitivamente. E aqui a gente entende porque se eu tentar empurrar o balanço em oposição de fase quando o balanço tá vindo eu quero empurrar eu vou acabar freando ele. Então, essas ideias são muito importantes. Imagina que tu quer transferir energia pra um sistema que tá oscilando um motor. Tu tem que ir transferindo energia quando o motor tá no ponto certo de absorver essa energia. Senão, tu vai acabar destruindo o tanto de energia que ele tem. bom, a gente ainda tem o caso certo? Em que o delta é maior que zero e é menor que pi. nesse caso a gente vai ter a resultante como antes. Olha, ela tem a mesma frequência de y1 e y2 ela tem o mesmo número de onda de y1 e y2. o que que muda a amplitude dependendo da fase entre elas a amplitude vai aumentar ou diminuir. Certo? Vou tentar fazer graficamente só pra tentar ilustrar. Uma é um seno que inicia na origem a outra está um pouquinho defasada. Então, a resultante vou tentar desenhar a resultante graficamente. Isso com isso vai dar menos. Isso com isso digamos que aqui é a aqui é a aqui é menos a então somando nesse ponto vai dar mais a somando nesse ponto também vai dar mais a porque aqui está zero aqui está a também vai dar mais a somando aqui tem um pouquinho mais de meio a em cada um então vai dar um pouquinho mais de a mas vai dar menos de 2a e assim por diante então eu acabo com uma onda que tem uma amplitude um pouco maior que a o a está aqui isso aqui seria um pouco maior que a daí vai depender desse cosseno mas que não chega a 2a como antes então é uma onda que tem a mesma frequência de antes aqui tem um 2 tem a mesma frequência de antes o mesmo número de onda certo? mas ela está o pico dela acontece entre o pico de uma e o pico de outra e tem uma amplitude um pouco maior que a amplitude de cada uma delas independentemente mas ainda não é o caso em que se somariam a ponto de ter a amplitude dobrada como no caso que estão totalmente em fase então aqui elas estão não estão nem em fase nem em oposição de fase então isso é a discussão sobre os efeitos das ondas quando elas estão na mesma posição do espaço e do tempo como elas vão interagir existe um outro efeito importante nas ondas que é o chamado efeito Doppler que ele se dá pelo seguinte vou fazer colorido que talvez ajude a entender eu tenho um objeto vamos pensar na fonte se move a fonte da onda tá a gente poderia ter as duas situações a fonte se movendo o observador se movendo mas para não complicar demais nessa altura eu vou falar só da fonte se movendo porque a gente sempre pode colocar um sistema de referência no observador e daí a fonte se move com velocidade dobrada e assim por diante bom quando a fonte estava aqui ela emitiu uma onda e essa onda foi se propagando né em todas as direções com a velocidade da onda no meio mas a fonte está se movendo então ela veio para cá emitiu outra onda aqui era T1 aqui era T2 então essas imagens não estão acontecendo no mesmo tempo depois eu vou explicar melhor depois ela foi para 3 emitiu outra onda e finalmente 4 se eu tiro uma foto digamos que eu pudesse tirar uma foto em T5 eu veria assim quantas unidades de tempo se passaram desde aqui até aqui 3 unidades de tempo né então imagina que a onda está andando essa distância em cada unidade de tempo então aqui ela já teria andado 1 2 3 4 5 vou tirar no tempo posterior tá vou tirar essa foto em T5 então já teria andado 5 unidades então ela anda mais ou menos a distância de uma a outra em cada instante então essa onda que foi emitida 5 segundos 5 unidades de tempo atrás já teria andado 5 e ela estaria aqui tá supõe que isso é um círculo meu desenho não é muito bom a onda que foi emitida aqui no ponto laranja não andou todas essas unidades andou só 4 e ela tá centrada aqui o mesmo raciocínio com o verde a onda tá centrada no verde ela saiu quando o objeto tava no verde mas ela andou menos então ela tá aqui e o azul tá recém começando a se propagar então a gente tem um certo uma certa transformação nas propriedades da onda se eu tenho um observador aqui tá e essas ondas estão chegando nele ele vai medir esse comprimento de onda vou chamar de lambda 2 linhas por outro lado se eu tenho outro observador aqui ele vai medir esse comprimento de onda digamos que isso fosse um lago certo ele vai olhar pra cá e vai dizer olha as ondas tem esse comprimento esse vai olhar pra cá e vai dizer olha as ondas tem esse comprimento e na verdade os dois estão certos porque o movimento da fonte tá alterando o comprimento da onda na direção nas duas direções né na direção pra onde a fonte tá indo e na direção da onde a fonte tá saindo digamos assim né nas duas direções paralelas ao movimento da fonte a fonte tá andando aqui e o comprimento de onda é alterado bom então como que a gente estima essa alteração da seguinte forma olha a velocidade a velocidade da onda é T0 é V que é lembra sobre o período original eu vou chamar a velocidade da da fonte de U pra não confundir com o V da velocidade da onda então originalmente quando é estacionário a gente tem assim mas agora o meu comprimento de onda numa direção vai ter a velocidade da fonte somada a velocidade da onda e na outra direção vai ter a velocidade da fonte subtraída da velocidade da onda então eu vou ter dois comprimentos de onda né que vão resultar daqui a fonte quando a fonte está se aproximando a gente vai ter a subtração porque o comprimento de onda está menor e a fonte se afastando certo e os dois vão ser coerentes com o que a gente está observando nenhum dos dois é correto nem equivocado e ainda a pessoa que está lá na fonte então vou fazer um exemplo que talvez deixe mais claro tem uma ambulância se movendo para cá com velocidade U tá e ela está irradiando está produzindo som certo tem alto falante também acontece efeito Doppler com a luz né mas a gente não pode tratar da mesma forma tá então vamos pensar no som a ambulância está fazendo o som está emitindo um certo som que tem um certo período uma certa frequência né e um certo comprimento de onda estacionário digamos assim quando ela está parada bom ela começa a andar tem duas pessoas uma aqui outra aqui essa pessoa bom aqui no ar então vou botar junto das propriedades da onda né a onda se propaga com velocidade de V ela tem uma frequência um período um comprimento de onda tá isso são propriedades do meio propriedade da onda e do meio essa pessoa que está na frente da ambulância vai detectar um comprimento de onda que é V menos U T zero essa pessoa que está atrás da ambulância vai detectar um comprimento de onda que é V mais U T zero por quê porque a velocidade do som se soma à velocidade da ambulância então essa pessoa aqui vai notar a diferença entre elas certo e essa aqui além da velocidade do som tem mais a velocidade da ambulância então os dois efeitos se somam o que essa pessoa que está atrás vai medir é um comprimento de onda maior do que seria original e a pessoa que está dentro da ambulância não vai notar diferença nenhuma esse é o efeito que a gente nota justamente nas ambulâncias no trem também onde passa trem que quando ele está se aproximando ele parece um pouco mais agudo e assim que ele que ele passa pela gente o som muda um pouco e quando ele se afasta muda de novo porque na verdade a gente está nessa situação quando ela está se aproximando depois a gente está nessa situação e depois a gente passa para essa situação então o som vem agudo fica normal fica mais grave que é esse efeito de modulação de frequência que a gente ouve por estar parado e a fonte está se movendo certo então como a gente pode escrever dessa forma a frequência em termos do comprimento de onda e da velocidade da onda eu também posso escrever a alteração na frequência dessa forma se o comprimento de onda aqui então nota que o comprimento de onda é proporcionar ao inverso da frequência se o comprimento de onda diminuiu certo a frequência vai aumentar então para ela aumentar eu preciso que o denominador diminua e aqui se o comprimento de onda vai aumentar a frequência vai diminuir para ela diminuir eu preciso que o denominador aumente essa é uma das maneiras usadas por exemplo para se medir velocidade de veículos na estrada o que que o que que o radar móvel aquele que que o fiscal segura na mão faz ele emite uma frequência F0 certo como os carros são metálicos isso é uma frequência eletromagnética né não é uma frequência de som mas o princípio se aplica como os carros são são metálicos ele vai refletir essa onda só que ele está em movimento então ele vai refletir essa onda modificada modificada como dessa forma o aparelho detecta essa onda modificada como ele sabe qual foi a onda que ele emitiu sabe a velocidade da onda no meio ele consegue determinar a velocidade do veículo certo então por isso que ele aponta para o veículo né para lançar essa onda a onda voltar modificada ele estimar a velocidade do veículo a partir disso então o princípio do 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 efeito doopper é muito importante nas fontes que se movem né isso também isso acontece com todas as ondas essas expressões simples a gente consegue deduzir para as ondas sonoras para as ondas eletromagnéticas pode ser um pouco mais complicado dependendo da velocidade porque tem que utilizar a teoria da relatividade né bom então o último tema para a gente discutir sobre as ondas então são as ondas estacionárias que é o seguinte vamos pensar num instrumento musical tá em que eu tenho uma corda presa nas duas extremidades certo e eu ponho essa corda a oscilar se essa corda fosse infinita ou assim desprezando né os efeitos de borda qualquer onda poderia existir nessa corda porque ela tá livre ela não tem nenhum vínculo agora quando eu prendo as extremidades dessa corda eu tô impondo uma restrição eu tô dizendo olha esse ponto imagina que essa corda poderia ser infinita né vamos pensar que essa corda é infinita e que eu simplesmente prendi ela ou passei ela através de um de um orifício de maneira que essa parte da corda não possa sair dessa posição ela pode oscilar transferir energia mas ela não pode sair dessa posição o que que eu tô impondo eu tô dizendo olha essa parte aqui da onda vai ser sempre zero e aqui também então imagina que eu tento colocar nessa nessa corda uma onda desse tipo ela não vai conseguir responder o meio que é a corda não vai conseguir responder a essa onda porque isso implica trazer a corda até aqui e ela não consegue fazer isso agora imagina que eu tento colocar essa onda essa onda não tem problema de existir aqui na corda porque ela não tá tirando esses dois pontos que não podem se mover nem pra cima nem pra baixo ela está só levando o meio da corda pra cima e as outras regiões pra baixo vou tentar colocar outra outra onda aqui também não vai poder a corda não vai poder responder a essa onda azul e essa onda azul não vai coexistir na corda porque ela tá tentando trazer a corda pra essa região e a corda não pode fazer isso porque ela tá restringida por esses dois pontos aqui da mesma forma vou colocar essa onda essa onda não tem problema de existir na corda porque de novo esses dois pontos não saem do lugar então tanto a azul quanto a verde não conseguem se manter na corda não coexistem na corda não perduram na corda enquanto que a laranja e a vermelha não tem problema então as ondas que vão aparecer aqui numa corda presa são ondas desse tipo todas as ondas que não tentam tirar romper o vínculo que tá sendo imposto sobre a corda quer dizer a extremidade tem que ficar naquele ponto então qualquer coisa que eu tente fazer que mova a extremidade vai ser uma onda que logo vai se extinguir na corda então qualquer coisa que não faça isso vai vai perdurar se existe um certo tamanho que essa corda tem então agora eu estabeleci uma relação entre o comprimento de onda e o tamanho da corda olha em vermelho o que que eu tenho aqui aqui dentro eu tenho meio comprimento de onda porque o comprimento de onda inteiro seria isso então pro vermelho eu posso escrever um meio de lambda é igual a L agora pro laranja o que que eu tenho aqui dentro um lambda então eu posso escrever lambda é igual a L e pro rosa aqui tá um lambda então isso aqui seria lambda esse tamanho né seria lambda sobre 3 desculpa lambda sobre 2 o que eu tenho aqui dentro 3 desses então eu tenho 3 lambda sobre 2 ou seja um lambda e meio né um comprimento de onda e meio aqui formaria o segundo inteiro igual L olha vou fazer assim vou multiplicar e dividir por 2 aqui no laranja porque daí a gente nota que tem um padrão tá que é o seguinte N lambda sobre 2 igual L ou seja os comprimentos de onda que vão aparecer na corda são os que satisfazem isso e isso é chamada de série harmônica então é dessa forma como por que essas ondas são estacionárias porque elas estão restritas numa certa região do meio né nota que que essa região externa aqui não interessa pro meu pra minha discussão né e por isso que eu substituí esses orifícios por onde a corda passava por dois elementos fixos a corda tá fixa aqui dentro tá então quais são as ondas que vão surgir aqui elas vão vai continuar existindo vários tipos de ondas todas aquelas que respeitam que essa região e essa região tem que estar no zero ou seja que os nodos da onda coincidem exatamente com esse ponto então pode ter muitas eu poderia continuar desenhando o desenho vai ficar mais confuso mas vai ter uma infinidade dessas que vão aparecer aqui certo lambda zero que é chamada fundamental ou desculpa lambda um né não vamos chamar de zero pra não ter zero no denominador lambda dois lambda três lambda quatro todas essas coexistem na corda nesse tempo então quando eu faço isso eu delimito o conjunto de comprimentos de onda e logo de frequências que vão surgir na corda e é assim que funcionam os instrumentos musicais certo um violão vou desenhar tá bom o violão em primeiro lugar é isso o violão é isso o instrumento de corda é isso uma corda que oscila entre dois suportes fixos bom como eu quero produzir uma infinidade de de lambdas eu não posso o que é mais fácil de variar o comprimento então eu boto pequenos suportes aqui não está encostando na corda por enquanto tá eu boto pequenos suportes aqui e eu pego meu dedo e aperto a corda então quando eu aperto a corda aqui ela passa a funcionar entre esse suporte e esse então agora eu tenho outro comprimento o comprimento original era L agora é L zero se eu mudei o L eu também mudei os lambdas e assim antes eu produzia uma série harmônica um conjunto de frequências agora eu pressionei meu dedo eu vou produzir outro conjunto de frequências e assim eu vou produzindo as notas musicais diferentes como eu quero ter mais versatilidade eu ponho várias cordas com densidades diferentes porque daí a velocidade vai ser diferente se a velocidade é diferente a frequência é diferente e daí eu consigo gerar um conjunto muito grande de frequências num instrumento relativamente compacto agora o som dessas cordas a energia que essas cordas produzem é muito tênue então o que que eu faço eu prendo uma madeira nesse suporte tá faço faço uma caixa embaixo e ponho um orifício bom o desenho não vai ficar bom põe um orifício para que essa tampa vibre junto com o suporte e essa caixa amplifique o som então o violão o instrumento em si são as cordas o corpo do instrumento é um amplificador acústico bom por isso que existem guitarras né quando tu não precisa da parte acústica para amplificar o som tu pode construir uma guitarra que é uma coisa assim né porque tu vai amplificar eletricamente o som das cordas tá então todos os instrumentos de corda funcionam a partir desse princípio inclusive piano que é um instrumento de corda né dentro do piano tem um conjunto muito grande de cordas certo e quando a gente toca numa tecla tem um martelinho que bate na corda e faz ela vibrar então da mesma forma que que os outros instrumentos de corda certo também o tamanho da corda vai me dizer quais são as comprimentos de onda ou as frequências né poderia escrever usar a relação entre entre onda a relação fundamental da onda para escrever isso em termos de frequência né e assim por diante certo bom a mesma coisa acontece nos instrumentos de sopro né imagina que que ao invés de ter as duas extremidades fixas eu tivesse uma extremidade solta né essa parte aqui pudesse subir e descer então é mais ou menos o que acontece quando eu tenho um instrumento de sopro todo mundo já brincou de pegar uma garrafa né e assoprar aqui de lado para que a garrafa produza som o que eu estou fazendo eu estou fazendo o ar que está aqui dentro vibrar dentro da garrafa se eu ponho um pouco de água na garrafa o som dela muda porque a coluna de ar que eu vou ter disponível mudou também o que que é um instrumento de sopro é uma coluna de ar como essa da garrafa certo só que eu faço um orifício aqui que facilita o processo de fazer o ar vibrar aqui dentro o que é importante é que agora um uma das extremidades está fixa porque aqui fora tem a pressão da atmosfera né então as ondas que eu vou ter aqui se formam desse jeito estou representando da mesma maneira então olha para o vermelho de novo aqui é L o comprimento né uma flauta por exemplo aqui é L então eu tenho em vermelho um quarto de lambda né porque aqui formaria um meio e depois um em rosa três quartos de lambda depois em verde meio 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 cinco quartos de lambda então a minha série harmônica aqui é a seguinte né quatro L sobre vou colocar um três cinco vou chamar de M tá só para não confundir com antes porque aqui são só ímpares todos os instrumentos musicais de sopro funcionam no mesmo princípio né então o que que é um instrumento de sopro é uma pequena coluna de ar com uma garrafa em que tu faz o ar oscilar ali dentro tu pode colocar um amplificador digamos assim acústico né uma corneta para espalhar esse som na direção que tu quiser e se tu quiser fazer um som muito grave o que que tu faz para ter um comprimento de onda muito grande tu tem que ter um L muito grande então tu tem que fazer um instrumento muito grande que é pouco prático então o que que tu faz para ser um pouco mais prático tu enrola ele e por isso que os instrumentos de sopro muitos deles tem essa aparência né de ter um tubo enrolado porque para ti conseguir o comprimento de onda que tu necessita um som grave tu precisaria um L muito grande então efetivamente é mais fácil para ele ficar compacto tu enrolar esse instrumento certo e bom daí depois tem as variações né de todos os tipos nota que se se o tubo é bem longo tá eu estou soprando aqui para fazer o ar vibrar aqui dentro mas eu abro mas eu abro um furo aqui na prática a pressão atmosférica aqui vai ser a mesma que lá na prática é como se esse tubo tivesse esse comprimento então quando eu tenho um instrumento que tem vários orifícios que se abram e fecham quando eu abro esse orifício eu estou usando essa parte do tubo quando eu abro esse orifício eu estou usando essa parte do tubo aquelas flautas flautinhas de criança aquela flauta doméstica de plástico que é muito comum se dar para as crianças né para desespero dos familiares por que elas são tão irritantes porque em geral a pessoa assopra ela a criança por não saber tocar assopra ela sem tapar nenhum dos orifícios então ela funciona como se ela fosse uma mini flautinha porque é esse primeira parte da flauta que vai efetivamente estar produzindo o som então é um som com L muito pequeno é um comprimento de onda muito pequeno é uma frequência muito alta é muito agudo para ela produzir um som mais menos digamos assim contundente né ela teria que fechar todos os orifícios com os dedos né e então o comprimento de onda seria um pouco maior a frequência seria um pouco menor não é tão tão agudo né então bom essa é uma uma discussão que pode evoluir muito mais que isso né eu estou só discutindo a ideia básica das séries harmônicas então a série harmônica dos instrumentos de sopro a série harmônica dos instrumentos de corda é assim que os instrumentos musicais funcionam certo a série harmô metros Obrigado.